Fala, Libra! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Libra. Pega o truque em sua ar, se não ressoar nada, já sabe, dê uma olhada também nos seus outros signos fortes no mapa aqui no canal. Lembrando que é uma leitura geral e atemporal. Não tente forçar nenhuma situação para a sua energia, certo? E eu vou estar deixando aqui em cima no card. O vídeo do Ano Novo Astrológico. Nossa, me deu um branco agora. Do Ano Novo Astrológico que eu gravei ele sábado, né? Foi sábado? Foi, foi sábado. Certo? Dia 19 de março. Isso. Vamos ver aqui então para Libra. O que a gente tem ali com o tarô a caixa por calma? Libra, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Ui, arcanjo Miguel. Já vou deixar a oração do arcanjo Miguel aqui em cima. Ai, que lindo. Temos aqui uma grande proteção de arcanjo Miguel na vida de vocês. Libra. Ai, elementais. Que gracinha. O que mais? Verão. Verão e inverno. Entendi. Libra. E no fundo do deck a gente tem um Seis de Rosas. Guerra de Rosas. Nossa. O que eles estão querendo te falar aqui é o seguinte. Cheguei a ficar toda arrepiada. O amor sempre vence, tá? Verdade sempre vence. Libra, você tem alguma coisa que você está preocupado, preocupada de que, nossa, está demorando muito para chegar uma solução, para isso se resolver. O que arcanjo Miguel está querendo te dizer aqui é que o pior já passou, mas você precisa ver os dois lados de alguma coisa, de uma situação. Ele está te enviando agora o seguinte. Ele está te enviando sinais. E aqui a gente está falando de uma situação específica, tá? Sinais aqui muito claros muito, mas muito claros de que todos nós temos o lado luz, o lado sombra. Isso é muito real. mas tem alguma coisa, alguém, uma situação, que ela aparenta ser realmente uma coisa. Ela demonstra ser tudo muito lindo e maravilhoso, mas que não é realmente aquilo que você espera. Não é o que você imaginou. Você pode surpreender com isso, mas os períodos difíceis estão passando referente a essa situação. Quando você enxergar a real intenção de alguém, a real face de alguém aqui, você não vai ter dúvidas de que foi realmente uma situação de livramento. Você vai entender mais sobre você, porque às vezes a gente se culpa muito, né? Ah, mas meu Deus, eu entrei nessa energia, por quê? O que eu fiz para merecer tudo isso? Por quê? Não sei o que. Não se culpe. Entenda que talvez naquela época que você conheceu aquela pessoa, ou que você entrou naquele trabalho, ou a mentalidade que você tinha já não é mais a mesma. As pessoas amadurecem. Você está amadurecendo espiritualmente, emocionalmente. Você passou por fases muito difíceis aqui, mas o pior já passou, mas você ainda precisa ver alguma coisa que você não está conseguindo enxergar de uma situação. O que ele está me falando aqui é que nem todo mundo é tão bonzinho. E a gente tem aqui a guerra de rosas. Seis de rosas. A guerra de rosas, ela vem me falar de uma disputa, de uma competição mesmo. Pode ser alguma situação de anos, tá? Até mesmo de vidas passadas. Algo que você está vivendo aí, bem conflituoso. Pode ser uma situação que envolve romance. A gente tem aqui o jogo de xadrez. Tem uma coisa que ele está me falando aqui, que é o seguinte, não pergunte o porquê. Não pergunte o porquê. Quando você vê o lado de uma situação, de uma pessoa, só não pergunte o porquê. Porquê que essa pessoa fez isso? Não pergunte. Faça a oração de Arcanjo Miguel de 21 dias de limpeza. Acenda uma vela azul para Arcanjo Miguel, para te ajudar a ter clareza sobre essa situação. Entende? Com o coração aberto mesmo. Pede para ele te mostrar o que tiver que mostrar, para retirar o que tiver que retirar do seu caminho. Mas não pergunte o porquê. Só entrega para o universo. Ó, saiu a lua aqui. Vamos ver. Libra. Para quem tem só a lua ver os ascendentes Júpiter. Mas aqui eles estão falando para vocês fazerem algum tipo de... Realmente, fazer uma limpeza com Arcanjo Miguel, tá? Vocês vão precisar nos próximos dias. O que mais para Libra? Nossa, a mensagem está muito espiritual. Muito. Princesa de Copas. Princesa de Copas. O Louco. Cavaleiro de Paus. Eles estão falando que vocês estão sendo protegidos mesmo. Principalmente quando a gente está falando de romance, tá? Vocês estão sendo protegidos. Dependendo se tem uma pessoa ou não, vocês estão sendo protegidos aqui. Não é isso. a temperança. Reis de Copas. Tem alguma coisa que envolve distâncias para alguns. Mas tem uma limpeza muito profunda a nível emocional. Eles estão focando muito nessa coisa de vocês pedirem orientação para Arcanjo Miguel. Tem uma cura acontecendo emocional na energia de vocês. Fundo de deck. O Diabo. A Estrela. Rainha de Pentáculos. Sete de Copas. Eu estou sentindo que essa guerra de rosas vocês foram confrontados. Alguém colocou vocês de frente com alguém que vocês amam. mas alguém ordenou isso. Mas isso está sendo cessado, né? Ou seja, isso já está sendo encaminhado para que essa limpeza aconteça. Mas se você se afastou de alguém, se você foi... brigou muito forte com alguém... que você ama mesmo, sabe? De repente houve um afastamento, uma situação repentina que eu vejo que essa situação não tende a ser curada. Mesmo. E vocês estão protegidos. mas tem aqui uma cura profunda. E aí tem uma cura emocional muito grande aqui acontecendo com vocês ou vai acontecer. o que mais com essa princesa de copas para a Libra? Eu acho que essa mensagem vai ficar curta. Está muito direta. Não tem muita informação. Eu falei, velho. Rei de espadas. Porque a gente tem um outro rei. Aí a gente tem Yama. Mesmo como a energia da limpeza. Está vendo? Ela está limpando mesmo. Ela está te trazendo aquilo que ele, né? O que é para te trazer. E está limpando o que é para limpar. Está embaixo da princesa de copas. Deixa eu ver no fundo do deck. A roda da fortuna. Quatro de pentáculos. Cinco de copas. E o sol. Tem alguém retornando para a vida de você. Se teve algum tipo de separação, tem alguém retornando aqui. Ah, mas Amanda não é romance. Então tem aqui o período difícil na área financeira. Em algum aspecto da tua vida, ela vai melhorar instantaneamente quando você perceber o lado de uma situação. Quando você vê que tem alguém específico em uma situação que não é o que você pensa. Louco, por favor. quatro de copas com louco. Então, aqui eles estão pedindo para você tomar cuidado com o presente que vocês recebem de pessoas e amigos próximos. Amigos próximos. desaceita. Ah, que lindo, maravilhoso. Ah, sacerdotisa. Rainha de copas. Gente, tem um retorno de alguém aqui. Tem um retorno de alguém. Quando é romance, tá? Ou pode ser uma amizade que vocês foram afastados de alguém, tá? É isso. Mas eu vejo aqui vocês limpando. Eu vejo vocês sozinhos aqui. Vocês limpando energias que não são legais não, tá? Cara, vocês vão ver real fácil. Deixa eu ver esse rei de espadas aqui. Que bem que esse rei de espadas é a energia de vocês. Gêmeos, livre, é claro. Mas, eu sinto que pode ser uma outra pessoa também. rei de espadas essa pessoa. Pagem de paus. Três de espadas, cinco de ouros, ae de paus, os enamorados. Tem alguma coisa de luta, de luta, luta, disputa, ou por uma pessoa, ou por uma questão financeira. Cara, alguém tá tentando acessar o seu campo aí energético pra pra te dominar. E é essa pessoa que vocês vão ver quem é. Vocês vão descobrir quem é. Ah, eu já sei quem é. Tem outra. Tem seis de espadas. E vai começar a te acessar através de amigos, tá? A morte. Acabou. Tem uma grande transmutação energética e a Arcanjo de Miguel tá à frente disso. Ó, a Lua, dez de paus. Tá vendo? É isso que eu tô falando. Seis de pentáculos, quatro de espadas. Cara, vocês estavam cegos numa situação. Mas tem aqui, eu sinto o Arcanjo de Miguel descendo pra poder intervir nessa situação. E eu vou falar uma coisa pra vocês. em grande maioria aqui, é o mentor de vocês tá aí do lado, tá? Que é pra vocês confiarem. Mas olha só, opressão. Muitos aqui foram colocados. Tem uma coisa realmente de magia, tá, gente? Ai, gente, tá saindo tanto isso nas energias. Ou vocês, a pessoa que vocês amam. passaram por um processo muito difícil aqui. Muito difícil. Mas eles vão trazer a verdade sobre essa situação. Ele, né? Especificamente. Muitos foram colocados pra morrer, tá, gente? Ai, amante, isso é muito taxativa. Isso é muito isso. Gente, é a mensagem que tá saindo aqui. Não sei por quê, mas é a mensagem que tá saindo aqui. Não vou mentir. Teve um grande livramento, um desvio aqui acontecendo. A temperança. Temperança com rei de copas já tá sentindo quieto. Três de paus. Ó, vocês se distanciando dessa situação. O papa, eu tô falando, depois vem gente me criticar, mas olha isso aqui. sete de copas, um sete de, sete de, ih, gente, sete de espadas, sete de copas, o papa, sete de espadas com o papa. Pra mim, isso aqui é uma energia, um vampiro energético vindo ou de um líder religioso ou de uma, uma figura de autoridade na sua vida, ou que foi uma figura de autoridade. Alguém manipulando. Gente, tem realmente uma manipulação energética aqui pra alguns, mas a Cães Miguel intervinda nessa situação bruscamente. Ninguém vai fazer mal a vocês não. Muitos pegaram alguma coisa? Até pegaram, mas eu sinto que vocês foram, ai gente, eu não tô conseguindo nem falar direito, mas vocês foram não confrontados, mas foram disputados, não, confrontados, vocês foram confrontados aqui com a pessoa que vocês amam. É como se alguém tivesse manipulado uma energia, uma demanda, alguma coisa, uma intriga, uma briga, uma discussão para que você e a pessoa que você goste, pode ser amizade, pode ser romance, seja lá o que for, brigassem para vocês se separarem. Pessoa invejosa, pessoa que fez uma pessoa invejosa. Já descobri, Amanda? Então aqui é o momento de você limpar. A Cães Miguel tá pedindo pra você fazer uma limpeza energética. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, do vídeo, o telefone, por favor, respeitem os horários, tá? Por favor, sejam educados, contato da Bianca que ela faz uma recalibração energética, acho que é recalibração energética espiritual. Eu vou limpar tudo isso aí de vocês, tá? É pago, claro, tá? Por favor. Rei de copas, alguém que pensa em vocês aqui. Pode ser essa pessoa que vocês foram apostados, tá? Eu tô falando, Brasil. Seis de espadas, o Papa! Ah, meu Deus do céu! Um novo começo. Eu tô falando. O universo é perfeito, cara. O universo é maravilhoso. Dois de... Puta... Gente, eu tô emocionada com essa leitura. Libra... Ai, universo, Libra... Ai, tô quase chorando. Sabe por quê? Porque dá pra ver que teve alguém que tentou destruir vocês. Mas o amor vence, cara. O amor vence aqui, velho. Alguém voltando pra casa, Libra. Você achou que tinha alguma coisa perdida? Tá voltando pra casa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Três de copas, O Papa, Quatro de paus, Dois de paus, Princesa de paus, O Sol, O Pendurado, O que tava parado na sua vida, seja uma relação romântica. Pra mundo, uma relação romântica, né? O carro, Príncipe de Pentaco. Gente, vocês vão recomeçar uma conexão com alguém. E tudo... Ó, e o mundo com três de espadas, ou seja, tudo que tava travado na sua vida agora vai se manifestar. E tudo quanto é coisa ruim vai embora. Por quê? Porque a pessoa não conseguiu fazer o que queria. Aqui tem uma energia de oferenda, realmente, tá? Ó, acabou, gente. Acabou. Alguém voltando pra casa, tá? Alguém voltando pra casa. Arcanjo Miguel tá ajudando vocês aí. Faça uma oração forte pra Arcanjo Miguel porque o amor vence, tá? O amor vence. O amor vence. Ai, gente, eu fico emocionada com essas leituras. Tá com minha espinha aí. Nossa, velho. Uma energia com oráculo da lua, por gentileza. Chocado. Um problema, pessoal, encontra uma resolução ou a cheia em câncer. Pode ser na próxima lua cheia. Acredite no impossível, Libra. Lua azul. O amor vence, gente. Ui! Peraí. Prosperidade à frente. Lua nova em touro. Então pode ser também na área profissional. Teve um baque aí. Você é bom o suficiente. Você é uma pessoa boa. Você é uma pessoa de luz, tá? Acredite no seu potencial. Não ache que você não mereça. Foi alguém que tentou tirar algo de você, mas não conseguiu. Seu comprometimento está sendo testado. Exatamente essa energia que eu senti aqui. Libra. Seu comprometimento está sendo testado. Libra. Seu comprometimento está sendo testado. Mas Arcanjo Miguel não vai deixar. Está intervindo nessa situação, tá? Forte aqui. Certo? Libra. É isso que eu tenho para vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijo.